Devido a incidência de queimadas durante essa época do ano na região A Prefeitura Municipal de Pedreiras, por meio da Secretaria de Meio Ambiente Realizou na Câmara de Vereadores o lançamento da campanha Pedreiras sem Queimadas As próximas etapas é de fiscalização nos bairros da cidade, na zona rural também E um dos próximos passos vai ser a conscientização na zona rural Nós também vamos trabalhar, já estamos com a nossa equipe preparada Entramos em contato com o Corpo de Bombeiros, com o Capitão Machado E nós vamos estar acompanhando também na zona rural, fazendo treinamentos Para que eles possam se conscientizar dessa prática que não é legal, é as queimadas Por determinação da nossa prefeita, hoje juntamos as Secretarias de Meio Ambiente Defesa Civil, Agricultura e demais secretarias para debater a temática de queimadas O Maranhão hoje já existe uma campanha a nível estadual, que é o Maranhão sem queimadas E hoje Pedreiras não podendo ficar de fora dessa discussão, deste debate Também começa a trabalhar as queimadas, o período é de estiagem O período de estiagem vai de julho a novembro E todos imbuídos nessa mesma causa Vamos tentar diminuir o índice de focos de calor, de queimadas aqui no nosso município Onde está o Maranhão? 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 Obrigado.